Nos últimos anos, estivemos passando por um processo evolutivo profundo. Este processo nos levou através do fogo da purificação e da transmutação, o que iniciou a criação de um caminho energético para a energia da nossa alma. Ao nos abrirmos para o fluxo de energia de nossa alma, súbitas inspirações e insights ocorrem, permitido nos começar a construir uma realidade guiada pela alma. Ao se reconectar com o poder e a força da energia da sua alma, você se verá saindo da escuridão e entrando na luz. Agora é essencial que a sua vida seja motivada pelas necessidades da sua alma, o que o obrigará a ser mais honesto, aberto e vulnerável. Como resultado, a inspiração fluirá para trazer maior clareza, direção e foco. Sua consciência mudará naturalmente, permitido que você expanda poderosamente sua luz para o mundo. Muito amor, Kate.